Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi e não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não acende o olhar a cada gesto seu É eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama Não precisa do calor, mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi e não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não acende o olhar a cada gesto seu É eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama É eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama Não precisa do calor, mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama, é eterno pra quem ama É eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada